Toda a religião está certa. Dizem que religião não se discute. Eu respeito, mas eu não respeito. Eu tolero. Que questionar a beleza é indelicado. O que é mais importante? Ser inteligente ou ser bonito? Que sobre sexo é melhor nem opinar. O cara está tão preocupado se a mulher vai gozar que ele fica perguntando o tempo inteiro e aí gozou? Faz o seu trabalhinho ali, entendeu? Mas a filosofia de Luiz Felipe Pondé é diferente. Qualquer assunto pode entrar em questão e vai dar o que falar. Três anos, você namora e ele também é vivo. Tá mentindo pra você. E aí, qual é a sua opinião? Teripatético é esse espírito. Estreia dia 4, meia-noite.